Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? Vamos de resenha! Minha resenha hoje é... Produtinho BBB que a gente encontra em qualquer lote de cosméticos que vale super a pena. Gente, faz tempo que eu não uso nada Muriel. Faz tempo mesmo que eu não uso nada Muriel. E eu achei interessante. Os cosméticos precisavam comprar uma hidratação rapidamente, porque eu estava na casa de mames, tá? E não tinha hidratação nenhuma. E olha que eu dei 10 potes de hidratação à minha mãe. Eu fiz uma 2 só. E não tinha nada. Então eu fui rapidinho no mercado, em uma biboquinha que tinha lá, né? E comprei, vi essa daqui, achei interessante. E trouxe pra testar. E é da Muriel. Essa aqui é o Cap Repai, nutrição balanceada. Gente, me surpreendeu. Gostei do resultado que ela deu no cabelo. Eu gosto muito, gostava muito de usar os polos da Muriel. Você lembra quando surgiu a Maisena? Pois é, que é da Muriel. Eu acho que eu usei tudo que foi lançado nessa época da Muriel. Maisena. Eu acho que eu também comprei matizadores, creme hidratação. Eu comecei a usar muita cor da Muriel. Olha, faz anos, né? Então, eu vi aqui, achei interessante e trouxe pra vocês. E gostei muito do resultado que ela deu no cabelo. Essas hidratações, particularmente, são hidratações que eu deixo aqui em casa pra eu usar, né? A hidratação de 3 minutos. Não deixo no salão. Porque eu prefiro deixar mais produtos profissionais lá no salão pra usar no cabelo da cliente. Do que usar esses produtos de home care. Que é bem baratinho. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei nessa Maisena hidratação 15 reais. E ela tem shampoo e condicionador. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Gente, eu gostei muito dessa hidratação. A nutrição que ela deu nos fios foi simplesmente sensacional. É maravilhosa a hidratação. Que eu consigo usar de 3 minutos que eu vou ter um resultado maravilhoso. E eu percebi que ela é bastante condicionante, tá? Ela contém quinoa, óleo de coco, extrato de aloe vera. Ela dá força e um aspecto saudável aos seus cabelos. Ela é anti-queda, nutrição, força e brilho, tá? É a Cap Repai Nutrição Balanceada da Muriel. Ela tem esse dosador. Que ele é um pouco estressante, tá? Tem hora que você aperta, aperta. Vocês viram aí, né? E eu gravei o vídeo no salão. Tem hora que vocês apertam, 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 apertam e ele não sai. Mas é, tem esse dosador que facilita bastante. Eu vou tentar abrir aqui. Olha, ela vem assim. O único ponto ruim é porque ela não... Isso aqui, ela não é aberto. Desculpa. E pra tirar a hidratação, quando acaba o restinho, você vai ter que cortar a embalagem. Mas a proposta foi boa, tá? Eu gostei. Só é um pouco ruim de sair, mas sai, tá? Hidratação super cheirosa, super nutritiva e deu super certo nos meus cabelos. E aí, vocês já usaram essa hidratação da Muriel? Se usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Gente, olha isso. Eu fiz a hidratação rápida no salão, tá? O meu cabelo, ele tá pranchado dessa vez. Porque eu tô adiando a progressiva, pra não chegar o que eu comprei. Então, olha. E eu senti também que ele facilitou bastante na hora da escovação dos fios. Ele deixou o cabelo um pouco mais alinhado. Eu percebi isso nos meus fios, porque eu tô com a minha raiz bem alta. Então, na hora da escovação, ele realmente ajudou bastante. Olha o brilho. Olha isso. Olha como tá esse cabelo. Pretinho, pretinho, pretermo. Que é o que a gente gosta, né? Então, essa é a dica de hoje pra vocês, tá? Cap Repai da Muriel Nutrição Balanceada. E como eu falei a vocês, se vocês já usaram esse produto, deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber de vocês, o que fosse que vocês acharam. Dá pra entrar na etapa de comograma? Dá sim, tá? Fica aí a critério de vocês. E como eu estou bem, ele ainda tem shampoo e condicionador. Mais uma resenha pra vocês. Se gostaram, já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.